Ó Você tava lá fumando droga, então vou começar Meu parceiro, eu vou te ensinar Primeiro passo, meu parceiro, eu vou falar Pra você ser um rapper, meu truta, você precisa estudar Se conscientizar, meu camarada Eu chego e vou brincando aqui, demonstrando a boa levada Só que você não entende, eu passo pra rapaziada É uma maconha na cabeça, não tem nada, não adianta Eu vou falar aqui, mostrando que você precisa entender em seu MC Meu parceiro, eu falo desse jeito Agora eu mostro que em MC tem que entender um pouco e ter respeito Tem que entender um pouco de literatura E pra assim um dia talvez a nação tenha cura Ooooooooh Inspector Machel, Murilo Só tem poeta na roda, macarrão e Marcelo Poetas ali em casa Mas o bagulho aqui é louco, eu vou mandando esse papo Quando ele perde esse cara, fica zangado Se você tá ligado, eu vou mandando essa palinha Sai jogado dessa roda, menininha Peitinho de moça, você tá ligado Segura a onda e não fica zangado Eu mando essa rima aqui, tiozão Tava fumando um brau, só que você Não fuma não Você tá ligado, pode crer, eu dou ideia Eu vou dar uma palada na sua cabeça e criar uma cratera Você tá ligado, moradão Vai tomar no seu cu, pode crer o seu pisão Lembra de fazer barulho pra um só Faz barulho quem gostou das rimas do Machel Ooooooooh Faz barulho quem gostou das rimas do menor Ooooooooh Machel 1 a 0 Machel volta O menor foi mal Desculpa aí E aí, ó Perdeu a vontade 88, hein, gurizada Quem diria Mas o bagulho é que tá louco Pode crer, nós aqui Tá ligado, eu vou mandando papo Só o menor MC Você tá ligado, pode crer Eu não tô um Mas aí, Machel Vai tomar no cu Tá ligado, escute o papo aí Que eu vou, ladão Muito louco de feijão Mandando o dialetão Você tá ligado, pode crer Eu tô aqui Você vai perder do pequenininho MC Você tá ligado, pode crer no talentinho Sou pequenino Você tá ligado, escute o papo boladão Pode vir bater de frente Minha rima é uma arma Descarregar o peixe Ooooooooh Já usou essa um granal, hein Olha, você conhece Demorou, vou passando informação Eu vou provar que dá pra atacar Sem falar palavrão Você é um vacilão Agora na sua frente Meu parceiro vai parar É no caixão Mas demorou Eu vou falar Não me acanho Os cara vão ter que fazer Um caixão pro seu tamanho Ooooooooh Eu não vou dizer Agora eu chego E te descarrego Palavra de R.A.P. Já pode crer Meu parceiro Não tem karma Cada ritmo e poesia Que eu falo Parece uma arma Minha arma é mensagem Meu parceiro Eu tô dizendo E agora nesse baixinho Aqui eu tô batendo Mas demorou Eu vou falar, irmão Batalhar com você Pra mim é muita satisfação Foi lindo Mas lembra de fazer barulho Pra um só Faz barulho Quem gostou Da rima do menor Faz barulho Quem gostou Da rima do Machel Ooooooooh Machel Cara se imprena Aí, gurizada Acabou a primeira fase Faz um barulho Pra quem perdeu Ooooooooh Primeira batalha Ooooooooh